Lá para o outro lado, para o Cristiano Ronaldo, Cristiano! Gol! Ele não deu! Essa bola entrou, hein? Não tem vá, não tem vá, não tem vá, não tem arbitragem de vídeo E eu gritei, gol, e isso que é play, vamos ver Ela tem que entrar inteira, ela tem que entrar inteira Exatamente, mas o Aspandeira ia correr, gente É, ele tá falando que entrou isso aqui, ó Não pode sair do campo antes, não saiu Ele não saiu Acabou o jogo É, dá lá